Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxygen Not Included, a nossa base do verão está chegando, olha aí, 4215 ovos já passaram por aqui, só que parou, né? Parou, simplesmente parou. Olha os duplicantes rupando construção aqui, né? Toda hora que dá reload no jogo, eles vêm aqui e ficam consertando e vai só ganhando experiência de construção. Acabou a comida, né? Acabou a alga, acabou as sementes, tudo que eu tinha aqui disponível aqui para alimentar os pacus, não tenho mais. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou vir nesse meu sensor aqui, vou diminuir para, sei lá, 5 ovos aqui, certo? E vou trazer para cá mais comida, né? Mas antes, vamos dar uma olhada aqui o que tem na impressora aqui para nós. Vamos ver se tem alguma coisa muito boa, muito épica. Imprimir e... já tenho. Já tenho. Luva esportiva, mais alguma coisa? Só isso? Caramba. Que miséria, já foi melhor, hein? Aí eu vou voltar lá agora em Madarra e vamos enviar sementes para lá. Quais sementes que eu tenho mais? Deixa eu ver aqui. Vamos dar uma bisdoiada aqui. Sementes. Opa. semente. Eu tenho 425 sementes de rangarvore, 404 de seda e 799 de lagafruta. Vou mandar essas três. Tem semente de alface, mas ainda nem plantei. As sementes decorativas, jamais faça isso, né? Jamais faça isso, porque elas não vão se reproduzir. Rangarvore, seda e lagafruta. Perfeito. Vamos aqui. Caramba, eles não abriram essa garrafa. Qual que é essa aqui? Nafta. Esvaziar. Sub-10. Quem vai ver? Malafaia. Tá bom. Malafaia é rápido. Aqui. Agora vamos para onde isso aqui está mirado. 20 pacotes de 20 kg. Tá bom, tá bom. Já está no asteroide certo. Vamos lá em sementes aqui. Eu vou mandar para lá. Semente de... Cadê as sementes? Aqui, ó. Semente de lagafruta, semente de rangarvore e semente de seda. Permitir o uso manual. Alguém já está marcado para vir? Vamos ver se vai abrir aqui, se vai resolver. Faz a segunda cascata aí. Aê, pô. Resolvido. E a terceira? Putz, então a terceira eu acho que o problema é aqui, ó. É essa válvula de líquido aqui. Acho que eu vou ter que remover ela. Mas eu não quero mexer com isso aqui agora, que pode tomar muito tempo, né? Porque eu acho que eu tenho que remover essas duas válvulas de líquido aqui, ó. Para voltar de novo ao normal aqui. Aí depois eu coloco... Eu coloco elas... Eu tenho que botar um bloco aqui, provavelmente, ó. Está parando aqui porque não tem o bloco. Certo? Então, vamos ver se está vindo trazer as sementes. Isso já resolve o meu problema. Já tem jeito de trazer as sementes. Mesmo que traga 10 sementes, já é o suficiente para voltar a soltar ovos lá, né? Que não pode parar. Ah, trouxe uma semente. Aí você está de sacanagem, né, mano? Pô, bicho. Aí não, mano. Aí você zoou o barraco. Vamos ver lá em postular como é que está a situação. A galera já... Olha, tem gente presa aqui, ó. Quem é que está aqui? É o Leonardo. Ele está escavando. O Leonardo escava aqui, ó. Subi 10 aqui, ó. E nessa escada aqui também. Eu botei 3 de altura para escavar? Para construir? Construir essa escada aqui, mano. Para você sair daí. Ih, está com preguiça. Por que ele está entregando as coisas aqui sendo que isso aqui é sub-10? Aê, pô. Aê. Espera aí. Mas aqui é 2 de altura, né? Esse aqui não é para tirar, não. Esse aqui não é para tirar, não. Quase que zoei aqui o esquema, hein? E faltou aqui, ó. Caramba, eles fazem questão de tirar exatamente o bloco que ele ia pisar em cima, né? Tem alguém vindo construir isso aqui? Está presão. Aqui, meu filho. Essa escada aqui, ó. Você vai morrer aí. Você vai morrer, mano. Você vai morrer, mano. Constrói aqui. Se eu aumentar a prioridade das escadas, eu acho que é melhor. Colocar sub-9 nas escadas. Que aí eu garanto que eles vão, pelo menos, construir primeiro a parte onde eles têm que se movimentar. Dessa forma. Não, aqui é 10. Porque ele precisa sair daí. Aê, pronto. Sai daí agora. Boa. E ainda respirou. Boa. Né? Colocar sub-9 nas escadas é melhor. Porque aí eles constroem primeiro a área de movimentação. Depois eles escavam. Vou fazer assim. Porque o Leonardo poderia ter morrido nessa brincadeira aí. Vamos voltar lá. Vamos ver se as sementes já estão indo. Como é que está aqui a situação? Está mandando semente, ó. Beleza. Isso já garante a alimentação dos peixes lá. É... Imposto lá. A situação atual é esta aqui. Né? Está verdinho já a parte inferior. Então, está funcionando. Né? Aqui ainda tem um pouquinho de dióxido de carbono para ser removido. Mas o mais importante é aumentar a quantidade de cloro para que aconteça o que aconteceu aqui agora. Né? Pare de sair o oxigênio poluído aqui. Deixa eu até abrir uns espaços aqui, ó. Desconstrói aqui. Desconstrói aqui. E desconstrói aqui. Para esses gases passarem aqui. Porque eles estão ficando travados. Descer esse dióxido de carbono. Desconstrói aqui. E desconstrói aqui. E aí eu preciso agora continuar mandando esses líquidos para lá, né? Então aqui nós temos... É... Águas poluídas e salmoura. Hum... Interessante. Achei que era água salgada, mas é salmoura. Voltar aqui em Madá. Vamos lá no filtro que já está sendo... Opa! Sufocando. Ah, ele acabou de voltar. Pô, mas ele voltou. Bichado, né? E aqui... Cadê? Cadê o filtro? Então aqui nós temos etanol. Aqui nós temos água poluída. Aqui nós temos água salgada. E aqui nós temos... Acho que é petróleo bruto que eu configurei, não foi? Petróleo bruto. Beleza, eu posso jogar ele mais para cima. Vamos puxar o mouro aqui. Certo? E vamos puxar também uma saída de líquido. Para quando travar essa daqui. Pior que ela tem que entrar aqui embaixo, né? Aqui tem uma verificação para jogar fora as coisas. Não precisa mais dessa verificação. Pode desmontar. E eu vou dividir isso aqui em dois. Para quando não tiver como... Quando ir para um lugar, vai pelo outro. Descer aqui o cano. E aí ele passa por cima do cano dessa bomba aqui para ter a prioridade. Certo? Aí a bomba só vai puxar quando não tiver nada vindo de lá para cá. Olha o macete aí. Desconstrói aqui. E constrói isso aqui. Certo? Certinho. Pô, nessas horas faz uma falta o mod de... De cano, né? Que aumenta a quantidade de líquido nos canos. Eu estou... Estou quase... Estou quase pondo o mod aqui, viu? No meio da série aqui. Porque tem muita coisa para movimentar. E esse rate de 10 quilos aqui é muito demorado. A gente só consegue transportar... Quanto mesmo? 6 toneladas, né? Por ciclo. A gente só consegue transportar 6 toneladas por ciclo. 6 toneladas é... Mano, é 6 blocos desse aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso aqui, por ciclo, dá para transportar. Deixa eu fazer uma pausa aqui no vídeo. Deixa eu dar uma olhada no mod ali. Como é que ele está. Não, galera. Não rolou. Vou fazer uns testes ali. E... Dá para colocar. Eu testei alguns outros mods ali. Fiquei mais ou menos uns 20, 30 minutos testando mods. Mas não rolou, não. O jogo está crashando por diversas vezes. Por diversos motivos diferentes. E eu não vou ficar tentando descobrir. Vamos continuar do jeito que está. E tem gente sufocando de novo. Epa! Ô, meu povo! É aqui, meu povo! Aqui, ó. Vai todo mundo embora. Aqui. Escava, 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 escava. Espera aí. Como é que você ficou preso aí? Não, espera aí. Esses dois aqui, não. Porque senão você não consegue sair daí. Só esse aqui. Escava aqui, meu filho. O Leandro vai morrer. Sai daí, Leandro! Meu Deus do céu. Corre! Corre, 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 corre. Ai, caramba. Uh, respirou. Respirou também. Mais alguém? O Átila aqui acabou de entrar no oxigênio. Aí, deu bom. Deu bom, deu bom, deu bom. Pronto. Eles conseguem, né? Quando eles querem, eles conseguem, viu? Eles se matam mesmo. Fiquei vacilando. Quase foram de... De basne. Aqui já, beleza. Já identificaram aqui. Ok. Fez bagunça porque ficou fora. Sufocando dois. Tá bom. Estão voltando pra casa. Beleza. Deu certo? Deu certo, né? Ok, vamos lá. Vamos voltar lá pro meu filtro lá. Aí, aqui, eles já estão construindo o cano, né? Que vai ter uma certa prioridade no retorno. E antes que alguém fale, ah, Marcelo, mas comigo aqui o mod funciona. Galera, infelizmente, não é assim que funciona, tá? Só porque uma coisa tá funcionando no seu save, na sua base, não quer dizer que vai funcionar na minha. Vocês não têm noção de quantas vezes o meu jogo crasha por causa de algum problema no próprio jogo, tá? Ou então em algum mod específico. Geralmente, quando é no mod o problema, o mod desabilita sozinho. Geralmente, tá? Quando o problema é no mod. Mas quando o problema é no jogo, aí não tem o que fazer. Tem que tentar descobrir o que é pra voltar de novo ao normal. Às vezes, para sozinho, tá? Então, é, mano, é complicado, tá? Não é só porque, ah, Marcelo, eu tô usando todos os mods da sua série e não funciona. Pode acontecer. Teve um monte de gente aí que tentou jogar com os mods que eu tô aqui na série e não conseguiram por diversos motivos. Mas, né, infelizmente o jogo, ele tá nessa situação em termos de mod. Opa! Sufocando. Ô, Rodrigo. Ah, o Rodrigo é novato, né? Ele deve tá bem lentinho. Vamos ver se eles já têm pontos aqui pra distribuir. Acho que não, porque eu não joguei tanto, assim. A Ana Paula já pode vestir traje no máximo. O Vovô já pode ir pra pilotagem. Quem mais? O Remerson já pode ir traje no máximo. O Renatão, pilotagem. Só por enquanto. O restante tem que esperar mais um pouquinho. Vamos ver aqui se vai funcionar aqui o sistema de filtragem. Já tá em sub-9 já aqui. Alguém morrendo de fome, hein? Rodrigo. Meu Deus do céu. Aí também você apelou, né, Rodrigo? Eu vou ter que tirar a roupa dele, porque senão eu vou ter que desequipar o traje. Pior que aqui eu acho que ele vai se queimar, né? Ele já é lento sem o traje. Deixa eu mandar entregar mais um traje aqui, né? Olha lá, ele já é lento sem o traje, ó. Até mesmo que ele deve tá tomando algum debuff aqui. Não, onde você vai, mano? Não, não. Negativo. Você vai voltar pra cá, ó. Não inventa, não. Onde ele tava indo, hein? Meu Deus do céu, ele é muito lento. Aí, boa. Isso. Certo. Respira, meu filho. Esqueceu de respirar. Beleza. Continuando com o plano. Os canos aqui já estão sendo construídos. E aí agora a água que vem de lá do outro asteroide, ela tem dois caminhos, né? Ela tem o caminho que vai pra filtragem normal aqui, ó. Tem gente presa lá em... Mas a Quad não tem problema, tá? A Quad eu sei o que que é. É os trajes lá. E ela vai ter duas verificações, essa água aqui. Né? Ela vai primeiro... Primeiro não. Ela vai pros dois lados, né? Ela vai ficar alternando aqui. Eu poderia até colocar uma ponte pra baixo aqui pra dar prioridade pra descer. Mas eu vou deixar desse jeito mesmo. E o foguete saiu sozinho de novo, ó. Quem é que tá morrendo de fome? Ah, tá. Ele vai comer. Não sei porquê, tá? Agora calhou do foguete voltar sozinho. Quando ele desce aqui, ele já tá voltando automático. Mas infelizmente o contrário não acontece. Né? O contrário tem que ser feito manualmente. Mas tá bom, né? Pelo menos tá funcionando. Um dos lados funciona. Eu poderia até desabilitar já esse aviso daqui. Porque já que ele tá voltando automático, né? Perguntaram pra mim por que eu não faço a pressurização de rádio-raio no outro asteroide. Pra não precisar ficar transportando. Primeiramente, porque eu tô com o mod. E o mod me dá a oportunidade de transportar rádio-raios. Né? Se eu tivesse no vanilla, aí com certeza eu teria que fazer uma pressurização lá. O segundo motivo é porque você pressurizar tudo em um local só. Vai te dar um rate muito maior de conversão pra rádio-raio. Do que separar isso aqui. Né? E isso aqui nós aprendemos na série anterior. Que eu tinha uma pressurização de rádio-raio. Que ela tinha acho que 3 ou 4 blocos. Porque eu não tinha me tocado. Que era melhor eu ter feito assim, ó. Em um bloco só. Mas aí depois já tava feito. Os duplicantes não podiam chegar mais perto. Se eu explodisse aqui lá, ia morrer todos os duplicantes. Né? Então eu optei por deixar do jeito que tava. E falei que pra próxima série eu já sabia o que fazer. Então eu fiz exatamente o que eu falei que ia fazer. E chegou mais item aqui. Vamos ver o que que é. Imprimir. Olha aí. Vaso de flores retrô. É um vaso de flor só, né? Se dispensar. Perfeito. Aqui tudo certo. Ainda vai sobrar um pedacinho aqui pra desconstruir. Tá. Depois de desconstruir isso aqui. Isso aqui não tá me atrapalhando, não. Vamos ver como é que tá lá os peixes? A quad já devem tá comendo nessa altura. Semente só. Semente, semente, semente. Beleza. Eles já tão comendo. Então já voltou ao normal. Só que eu coloquei aqui pra cinco peixes agora só, né? Então todos os restantes agora vão embora. Por quê? Porque eu só quero manter isso aqui pelo menos. Até postular com... Resolver aqui a situação. Que ainda vai demorar um pouquinho, né? Porque eu dependo muito do aquecimento. Tirar essa massa fria aqui de baixo. Vamos ver como é que tá a temperatura aqui no geral. A parte de baixo tá bem fria, mas aqui em cima já tá esquentando já. Ó, aqui tá bem quente. Poderia até dar continuidade em transformar isso aqui em vácuo, né? Fazer uma portinha aqui. E deixar isso aqui no vácuo. Fecha aqui. Põe uma portinha aqui. Fecha aqui. Na verdade, antes de fazer a porta eu deveria ter feito o fio, né? Passar o fio aqui assim, ó. E aí qualquer lugar que ele ligar tá bom. Pode ser aqui. Certo? Eu já vou me preparando pra deixar aqui no vácuo também. Por que que não construiu as turbinas aqui? Energia. Turbina a vapor. Uma fica desse lado. E a outra inverte pro lado de cá. Dessa forma. Aqui dentro eu acho que eu não preciso mexer mais nada, né? Só fechar mesmo. Prontinho. Botar esses duplicantes pra trabalhar. Vamo lá. Vamo pro filtro. Vamo pra filtragem. Deixa eu ver se eles já conseguiram. É o Shift 3? Não. Ah, que legal. Gravei por cima do Shift 2. Tô trabalhando aqui, ó. Nessa área. Eu vou gravar aqui o Shift 5. Ctrl 5, né? Aí. Ctrl 5. Agora Shift 1 e Shift 5. Aí. Beleza. Faltou a ponte mesmo. Não. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Onde é que esse negócio tá indo? Meu Deus do céu. Aí. Chegou lá. Putz. Ô, bomba maldita. Era pra ter uma ponte aqui, ó. Pra não voltar. Esqueci. Droga. Olha o prejuízo que deu isso aqui. Colocar aqui. Ah, é porque também tinha uma ponte aqui, né? E tem outra ponte aqui. Isso aqui não vai voltar mais. Deixa eu ir embora. Ah, agora já foi. Mas ele não... Não passa o cacete. Tá passando, mano. Como é que ele passou pelas verificações tudo? Como é que o etanol... Simplesmente tá deixando o etanol passar. E aí isso vai chegar até os banheiros. Vai chegar até a célula eletrolítica. Acho que não, né? Não, porque a célula é essa bomba aqui, ó. Tá bom. Tá bom. Os duplicantes vão consertando. Não tem problema, não. O problema só foi aqui mesmo. Era pra ter feito essa verificação aqui, ó. É, então. Putz, eu tirei daqui, né, mano? Tava fazendo aqui o negócio pra soltar o etanol. E o espertão tirou daqui. Não era pra ter passado etanol se eu não tivesse tirado. Por que que eu tirei isso aqui, mano? Meu Deus do céu. Por que que eu faço essas coisas? Tá, eu vou... Vou deixar só aqui, então. Apesar que não. Plug aqui de volta. Deixa eu fazer a verificação aqui outra vez. Aqui. E sensor de elemento. Aqui. Porque aí se pingar lá embaixo o etanol, ele só entra nessa bomba aqui, ó. E aí isso permite que eu faça a... Puxar aqui e lá ao mesmo tempo, mantendo esse rate aqui de 10, ó. Bom, isso aqui é salmoura, né? Vamos ver. Já vai ter que funcionar aqui o filtro. Vai ter que iniciar a filtragem aqui do próximo líquido, ó. Salmoura vai passar direto aqui. Perfeito. Aí, aqui ela vai passar direto de novo. Conforme esperado. E aí, por último aqui, ela vai ficar aqui, né? Aqui é salmoura. Deixa eu ver. Não é salmoura? Não, é água salgada. Ah, tá. Peraí que tem que dar um pliers aqui. E dar um pliers aqui. E aqui também. Aí. Aí, aqui é salmoura. Perfeito. Iniciou-se o processo. Então já tá separando três líquidos diferentes aqui nessa brincadeira. E vamos ver se vai dar zica na minha base, né? Nem parou de chegar ainda etanol. Tá parando agora. Esse etanol vai vir pra cá. Vai entupir aqui. Puts, mano. Ah, galera. Eu vou deixar rolar aqui, mano. Vamos ver o que acontece. Não me preocupar com isso, não. O negócio aqui é continuar a parte da filtragem. Eu preciso isolar aqui as fumarolas. Depois, se eu for utilizar... Então, essa aqui eu tenho que isolar. Ela tá dormente ainda. Dá até pra analisar ela. Isolar ela aqui. E alguém vem pra cá. Abrir essa área. A gente vai iniciar esse processo de isolamento dela. Tem a outra do outro lado. Tem uma de hidrogênio, não é? Aqui tem uma de hidrogênio. Que eu ainda nem abri. De hidrogênio. Só fazer assim. Que aí os duplicantes acham o caminho. Pronto. Só abrir aqui que eles se viram. Boa. Tem mais alguma? Tem essa aqui que eu também tenho que isolar. Que essa aqui é uma das principais culpadas do... Do asteroide tá cheio de... De gás natural, né? Essa aqui é a principal culpada. Acho que aqui os duplicantes já conseguem alcançar tudo, né? Mas eu vou colocar aqui em cima só pra... Tem aqui de... Vapor frio. Essa aqui eu já fechei ali. Depois eu mexo com ela. Pelo menos ela não ficou mais soltando o vapor. Tinha mais uma aqui. Tem uma aqui de vapor frio. Uma escadinha aqui. Só ir dando serviço pros duplicantes, mano. Eles se viram. Eles que acham o caminho. Dessa forma. Aí tem agora que tomar cuidado agora com os geysers. Tem algum geyser já pressurizado aqui. Pra eu só copiar aqui, ó. Copia. Copia só estruturas, né? Copia só estruturas. Pimba. Eu não lembro como é que ficou marcado isso aqui. Não é essa altura, né? É essa altura aqui, ó. Ah, tá. É que tem um bloquinho ali, ó. Beleza. É aqui mesmo, ó. Então um geyser aqui. Nossa, que perfeito, né? Ficou ótimo. Desescada no lugar certinho pra me atrapalhar. Perfeito. Já tá retirado ali. Esse aqui não solta nada. Esse aqui eu preciso dominá-lo ainda. Deixa eu já começar a remover tudo que tá em volta dele. Que eu posso tirar dois pra cada lado, né? Que aí depois fica mais fácil de trabalhar com ele, ó. Acho que mais ou menos até aqui tá bom. E aí bota o duplicante pra escavar aqui e vambora. Liberar a área em volta dele aqui. Esse aqui nunca parou, né? De soltar alumínio. Só que ele esquentou toda a região aqui em volta aqui. Mas já era quente, né? Então não faz muita diferença, não. Vamos ver se tá funcionando aqui. Tá funcionando. E aí aqui eu vou colocar etanol. Pronto. Refiz o que eu tinha desfeito. Vamos ver como é que tá. Aí, ó. Três líquidos sendo verificados. Com isso aqui, é só uma questão de tempo, né? Só que eu preciso, né? Dar conta aqui desses rabos que eu fui deixando pra trás aqui, ó. Né? Que eu tentei fazer de outro modo e acabou. Toda hora quebrava. E aí, deu no que deu. Desmonta aqui. Desmonta aqui. Desmonta. Acho que aqui eles nem conseguem chegar. Essa escada aqui era pra tá descendo até aqui, ó. Desmonta aqui. Tem aqui em volta aqui que tá essa zona toda. Nossa, esse cano aqui tá com água parada aqui, sem motivo nenhum. Então tira também. Dessa forma. Muito detalhezinho, né? Tá, mas já deu pra ter um início aqui. Vamos voltar lá e impulsar o que é mais importante. Essa aqui tá pirulitando aqui no cloro. Beleza. Ainda tá prendendo aqui dióxido de carbono ainda. Deixa eu abrir aqui e abrir aqui. Porque ele tá ficando preso aqui nessa área aqui. Porque ele não consegue chegar... Ah, tem água aqui que não tá deixando ele passar. Pronto. O rate agora de retirada daqui desse asteroide aqui é fixo agora, né? Fica saindo o tempo inteiro aqui, ó. Isso que é importante. Ó, agora que ele vai secar aqui, esse dióxido de carbono vai ter por onde se deslocar. Ó, agora ele consegue chegar até esse removedor, que ele tava travado aqui. Agora, este aqui é por causa de pressão, né? Na verdade, esses blocos aqui todos vão sair, né? Esses blocos aqui superiores todos vão sair porque eu diminuí um de altura. Porque o lírio milagroso, ele... Eu achava que ele tinha três, mas ele só tem dois de altura. Então esses blocos aqui vão sair todos sufocando. Eu estimaria, hein, Rodrigo? Tá de rosca, hein, mano? Você precisa de mais pontos aí, vamos ver. Ó, o Cho já pode... Também aqui. E o Rodrigo... Ah, não dá ainda, precisa da pilotagem. Precisa de mais um ponto, Rodrigo. Desculpa, mas você vai sofrer mais um pouco aí ainda. Vamos lá, vamos desenvolver isso aqui agora. Tem que remover essas estruturas aqui. E remover essas escadas aqui. Certo? Na verdade, não vou tirar as escadas ainda, não. Porque aí eles removem os blocos aqui. Por que eu estou fazendo isso dessa forma? Porque eu já quero medir... A altura. Quanto vai dar, porque o que tiver na frente eu vou sair quebrando, tá? O que tiver na frente eu vou sair quebrando, então... A não ser que eu passe por estruturas inquebráveis, né? Como, por exemplo, o Geyser. Apesar que os Geysers e as fumarolas e tal... São feitos de abissalito, tá? Ela não quer dizer que elas são indestrutíveis. Dá pra derreter. Dá um baita trabalho. Entendeu? Mas não é impossível, não. Dá pra derreter, sim. Tá? 3.421 graus ali. Ela funde. É que... Ah, não. Na verdade, essa aqui não troca a temperatura, né? Não. Essa aqui é indestrutível, sim. Ó. Tô viajando. Essas estruturas aqui, elas não trocam temperatura. A temperatura dela lá fixa 99 graus. A única que dá pra derreter... Ó, eu falando besteira já. A única que dá pra derreter é a... Fonte de petróleo. Não, não é fonte. É reservatório de petróleo. E a galera tá escaldando. Ô, Ed, que você foi fazer centragem lá fora, mano. Ó, a única que dá pra derreter... Eu já até derreti em alguma série aí. Essa aqui, ó. Reservatório de petróleo. Você consegue fazer ela mudar de temperatura. Pode ver que a temperatura dela tá em 86 graus. Que é a temperatura ambiente aqui, ó. Essa outra aqui, ó. Tá 87.2. Então isso quer dizer que ela troca temperatura com o ambiente. Tá? Mas é a única aí que dá pra você fundir. Você joga ela dentro do magma e ela derrete mesmo. Ó. O duplicante tá um preso aqui, ó. Brabo. Fazer uma escada de rocha ígne aqui pra você, mano. Pra você sair daí. Sufocando. Ô, Leandro. De novo, mano. Tá me dando muito trabalho. Essa escada aqui, eu já deveria subir ela por aqui, né? Pra eles terem acesso já a essa área aqui direto. Né? Porque eles tão dando o maior rolê aqui, ó. Pra chegar até lá na área de construção. E tem duplicante preso de novo. Continuar abrindo aqui a parte do vulcão. Duas escadas pra cada lado. Átila morrendo de fogo. Acho que o Átila tá preso aqui, tá? Tá preso. Presíssimo. Desmonto aqui. Desmonto aqui. Ele ficou parado em cima da porta. Ixi, a temperatura aqui tá 249 graus. Ó o Diego preso também, ó. Esses garoto gostam, viu? O que que tem aqui pra você construir? Granito. Faz essa escada de granito aí, mano. Vai morrer aí. Você vai morrer. Ainda bem que você é rápido, viu? Porque se você não fosse rápido, você ia morrer aí. Você sabe, né? Corre. Ah, já respirou. Se fosse um dos novatos ali, já era. Agora o Átila, ele tá presaço aqui, ó. Tem que construir uma escada aqui pra ele, ó. O que que é o material que tá aqui? Rocha sedimentar. Tá bugadaço o Átila aqui. Acho que ele constrói aqui, né? Olha isso. Tá bugado só um pouquinho. Some daí. Vagabundo. Ó, eles já arrancaram toda a parte superior. Agora eu vou arrancar a parte inferior, que são as escadas que estavam me atrapalhando. Na verdade eu vou manter aqui por enquanto, que eu não sei depois se elas vão realmente me atrapalhar. Ó, se eu manter nesse esquema aqui, Eu teria que botar mais uma fileira aqui de... Mano, eu vou partir daqui, então. Já que aqui já tá feito, ó. Eu vou partir daqui, então. Vou partir daqui. Né? Não tem porquê eu desconstruir. Aí eu vou descendo e vamos ver até onde vai. Essa parte aqui eu removo. Aí aqui eu tenho que copiar. É até nove distâncias, né? Um, dois, três, quatro. Vai até aqui, ó. Essa aqui é a cópia padrão. Ih, o jogo deu uma bugada ali, hein? O leitor ali em cima não saiu da tela, não. Aí, foi agora. Ah, ele tava esperando eu soltar o botão esquerdo pra carregar aqui, ó. Aí, beleza. Carregou. Aí é quatro pra cada lado. Um, dois, três, quatro. Essa aqui é a medida padrão. E aí eu tenho que copiar até aqui, na verdade, né? Tem que passar um. E aí o próximo seria aqui. Bate bem em cima, né? Tá bom, então eu já vou trocar. Eu já sei que é de três em três. Então, eu vou passar direitão aqui, ó. Opa, menos nos lugares que tem escada aqui. As escadas vão me ajudar aqui a transitar. E aí aqui é mais três. Vambora. Cloro já tomou conta, já. E aí aqui vai ser mais três. Até aqui, por enquanto... Não, já pode fechar, já. Certo. E aí depois vai ter mais três. Só que, por enquanto, eu não vou colocar ainda, porque senão vai me atrapalhar aqui, né? Tem que esperar essa água ir embora. E aí embaixo vai ficar esse espaço aí. Caso sobra um pouco de algum gás, algum líquido e tal, vai cair nessa parte de baixo aqui pra não ficar me atrapalhando. Então, tecnicamente, é isso, mano. De três em três agora. Respeitando aqui as áreas de contato. E aí depois de construído, eu... Eu meto bala no... Nas escadas, né? Pra elas não me atrapalharem. Ainda bem que dá pra pôr bloco de horta em cima de escada. O contrário, não dá pra fazer. E tem duplicante preso. Meu amigo! Olha o que esse cidadão... Conseguiu fazer. Não é possível. Não é possível. Não é possível. Isso aqui tem que ser o thumbnail do episódio. Pera aí. Pronto, Mauro. Você acabou de ser eternizado nessa thumbnail. Beleza? Agora some daí, né? Se eu usar a Ruela. Continuar abrindo aqui em volta desse vulcão. Acho que aqui já vai ter o espaço suficiente, né? Pra colar... A BPzinha. Vamos lá. Aqui, posto o laco é o quente pelando. É aqui que o negócio tá acontecendo. Só horta pra tudo quanto é lado. É... Aqui eu não vou encostar, não. Eu vou deixar aberto... As lateralzinhas. Bom, aqui eu não precisei entrar mais, né? Não tem por que entrar aqui. Aqui ele é autorregulador, esse vulcão aqui, né? Quando ele entra em erupção. Ele mesmo gera energia pra resfriar ele de volta. Então, essa porta aqui já pode ser desmontada. E vamos dar continuidade no processo. Que ele é lento. Ele é lento e verdadeiro. Na verdade, essa escada aqui eu não preciso mais dela, né? Porque eu tenho a outra ali do lado. Só preciso dessa aqui, ó. Pronto. Essa aqui é importante que ela tá no meio da tela, né? Então... Faz diferença. E aí eu tenho a outra no outro canto. Perfeito. Aí, mais três de altura. Passou no pé da fumarola, hein? Tem algum problema fazer isso? Então, vai chegar a 60 graus aqui. Tá? Por causa do cloro. Pro lírio milagroso é problema? Não. Pro lírio milagroso é ótimo. Porque ele vai até 85, né? Então, tá tranquilo. Aqui vai até aqui. Depois a gente faz os pormenores, tá? O importante é só ir medindo aqui. Essas estruturas de remoção de carbono aqui já não precisa mais, não. Então, pode arrancar tudo. Essa aqui também. E essa aqui também. Depois ela vai ficar lá na parte de baixo, lá. Vai ficar aqui embaixo aqui. E se, caso, né? Der vontade, eu removo. Quero ver se já dá pra começar a plantar alguns lírios em algum lugar. Que já esteja mais ou menos quente. Acho que em volta daquele vulcão ali em cima ali já dá. Mas eu vou ter que abrir ele de qualquer forma. Porque ele bateu 200 e... Ah, e nem a bomba vai aguentar aqui dentro. Ele já tá a 300 graus já. Tem que fazer ele transferir temperatura com a parte externa. Que tá a 54. Vou colocar alguns blocos em volta aqui de... Depois eu só troco. Alguns blocos pra transferir temperatura. Bloquinho de metal. De cobalto. Que assim tá bom. Eu poderia pôr só embaixo, né? Mas aí eu vou pôr em volta aqui, ó. Até aqui. Né? Porque aí depois fica fácil trocar de volta. Não consigo nem colocar a bomba aqui dentro pra remover. Porque tá muito quente. Vamos ver aqui no mapa aqui onde daria pra plantar. Aqui já dá pra plantar nessa parte aqui, ó. Ó, aqui já dá pra plantar, ó. Dá pra iniciar já o processo aqui, ó. Vou até acelerar aqui. Pra começar o plantio nessa parte aqui, pelo menos. E aí o cloro vai achando o caminho. Aí, ó. Vou fazer essa área aqui inteira já. Puxo até aqui. E vambora. Falei pra vocês que isso aqui ia virar planeta cloro, pô. Vocês não tão botando uma fé em mim. Aqui, ó. Pode construir tudo já nessa área aí. Aqui embaixo talvez esteja um pouco frio ainda, né? É. Mas aqui já dá pra plantar, ó. Aqui em cima aqui, 45. O mínimo é 35, né? É, 35 o mínimo. 35 ou 85. E aqui, ó. O cloro vai encontrando o caminho. Tem local melhor pra plantar lio milagroso do que do lado de uma fumarola. Ainda bem que ele não consome o cloro, né? Pra consumir o cloro tem que usar a vinha de saleiro. Ela que consome e transforma em areia, se não me falha a memória. Aqui, ó. Ela consome o cloro. Ao contrário, isso aqui não tá, não? Atmosfera de cloro e areia. Ela consome... Ah, não. Ela faz sal. É verdade. Ela mistura areia com o cloro, né? E produz sal. Ela produz 65 quilos de sal por colheita. E aqui já dá pra começar a remover as estruturas já... De escada que estão no meio do caminho atrapalhando. A galera tá trabalhando mesmo, hein? Os robôzinhos aqui estão... Estão que estão. Isso aqui sai fora. Então, o lírio milagroso mesmo, o que vai ser colhido, a gente não usa no que eu tô fazendo aqui, tá? Mas eu posso transformar ele em terra, eu acho. Direto. Né? Se não for pra usar ele em medicamento, eu posso transformar ele em terra direto através da composteira. Mas não tem como fazer isso de forma automática. O lírio milagroso é feito de gosma genética, então não tem como alterar o estado dele de matéria. Cadê o meu lírio milagroso aqui? Pra eu mostrar o que eu tô falando. Não, não tá aqui. Tá aqui, ó. Deveria tá aqui. Aqui, ó. Flor de lírio milagroso, ó. Ela é feita de gosma genética, né? Então, não tem como, de maneira nenhuma, eu alterar o estado da matéria dela. Porque o ponto de fusão é 9.726, então eu posso aquecê-lo o tanto que eu quiser e resfriar o tanto que eu quiser. Até mesmo no debug não tem como alterar o estado da matéria dela, porque você não consegue chegar nessa temperatura. O máximo que pode fazer é transformar em terra. Então, fora lá produzir sementes, a gente pode compostar, mas aí tem que ser clicando, tá? Tem que clicar pra compostar e tem que ter a composteira também. E aí vira terra. No caso aqui vai virar 382 quilos de terra. Aí você me pergunta, Marcelo, então dá pra fazer terra infinita com o lírio milagroso? Sim. Sim. Né? Se você tiver a paciência, é terra infinita. Grátis. Ó, já dá pra começar um plantio aqui, hein? Gostando de ver aqui, galera trabalhando. Aumentar essa prioridade aqui. Só tem que tomar cuidado que aqui vai começar a esquentar um pouco demais depois, né? Porque tá soltando aqui, mas... Eu dou um jeito depois de levar esse cobalto embora. Por enquanto aqui ele não vai me atrapalhar, não. Bora plantar? 81 sementes. Eu preciso começar a produzir semente aqui, tá? Então, né? Não adianta nada. Eu preciso da semente pra fazer o negócio funcionar. Agora eu copio as configurações e... Pimba, só falta o jogo crachá, né? Vou soltar. Aí. Ó, já plantou e já tá crescendo aqui, ó. Né? Ele tem um ciclo doméstico ali de 12 ciclos. Né? Se eu não me engano, eu acho que ele não é esfregado pela lagalarta. Tenho quase certeza que a lagalarta não esfrega nele e também não dá pra impulsionar. Não, acho que impulsionar dá sim. Né? Mas com essa quantidade aqui, galera, não faz sentido, tá? Querer fechar uma estufa pra ficar melhorando a colheita do lírio milagroso. Esquece isso. Ó, aqui ainda tá um pouco frio aqui nesse canto. Ué, esfriou tudo. Ai, a terra tá gelada. Filha da mãe, a terra tá gelada. Os blocos de horta tão resfriando tudo aqui. Bom, eu posso usar a temperatura do vulcão aqui pra... Do vapor aqui, na verdade, né? Pra dar uma esquentada do lado de cá, botando uma simples ponte aqui. Eu consigo transferir boa parte da temperatura de lá de dentro pra cá pra fora. Talvez eu transforme tudo lá dentro em água. Vamos fazer? Só pra ver o que acontece? Só pra ver a zoeira? Eu venho aqui, ó. Coloco várias pontes aqui, ó. É legal até de fazer. E a galera fica sabendo de mais uma forma de transferir. Vou até pôr sub 10 pra gente já ver acontecer. Né? Putz, pior que tem pouco vapor lá. Só tem 20 quilos, né? Mas vai transferir uma quantidade razoável de calor. Na verdade, não é transferência aqui, né? É troca, né? Porque a gente não tá tirando de um lugar e pôndo em outro. A gente tá igualando os dois locais, né? A temperatura dos dois locais. Ó. Né? Como o cloro tem baixa condutividade... Olha lá o que acontece, ó. Demora um pouquinho pra ele fazer a condução, mas vai derrubar a temperatura desse vapor aqui dentro e provavelmente ele vai virar água. Mas a gente consegue transferir, sim, boa parte desse calor aqui de dentro pra fora. É uma alternativa aqui. Tem outras de produzir calor? Tem várias, né? No Oxygenor Included o que não falta é jeito de você fazer calor na base. E tem gente sufocando. E é o Rodrigo de novo. Respira aí, filho. Eu acho que ele não tá conseguindo voltar pra casa de novo, viu? Acho que ele entrou num ciclo aí infinito aí de... De não conseguir respirar. Deixa eu ver se tem mais pontos aqui pra distribuir. Pior que não tem, não. Não tem. Vou ter que tirar o traje dele de novo e mandar ele voltar. Ou manda ele voltar já direto aqui, clicando. Porque tá perto, ó. Manda ele voltar. Bom, esse vulcão aqui também, ele tá dormente agora, mas ele vai me ajudar a aquecer aqui em volta. Tem esse outro aqui que já está fazendo esse serviço, né? Muito bem, inclusive. Já tá 100 graus aqui. Nem dá pra plantar nessa área. Aí, ó. Que eu falei pra vocês, ó. Ó o bloquinho de horta aqui. Já tá na temperatura pra crescer o lírio milagroso, ó. Então, aqui o lírio já vai começar a funcionar, já. Aqui já tá crescendo, ó. E aqui do outro lado aqui, a temperatura despencou pra 20 graus. 18 graus, na verdade. Aí, ó. Querendo ou não, já começou, ó. Uma brincadeira já tá valendo. Deixar o espaço aberto lá pra esse cloro começar a subir. Mas eu tenho que tomar cuidado, né? Porque vai começar a dispersar demais o cloro. E aí... Essa fumarola, ela não dá conta, né? De manter o cloro aqui. Epa! Olha lá, o foguete tá saindo sozinho mesmo, ó. Segunda vez já no episódio. Ué, peraí. Ele foi e voltou, então? Será que mudou alguma coisa e eu não tô sabendo? Peraí. Não, mas ele não apitou aqui. Estranho. Eu tenho quase certeza que esse foguete já tinha vindo uma vez pra cá. Vamos ver como é que tá a trajetória. Ok, ele tá indo pra quad. Tá bom, né? A gente só aceita. Ó, aqui deu bom, ó. O vulcão já tá transferindo temperatura pra parte externa. Né? É muito bom isso aqui porque já vai aquecendo. Ele já vai trocando com toda a área em volta aqui. E vai aquecendo tudo em volta. E esse calor vai chegar no cloro também. Né? Só que esse cara aqui tá entrando em erupção e vai subir essa temperatura aqui de volta. Deixa eu pôr as bombas aqui pra bombear aqui dentro. Porque eu preciso transformar isso aqui em vapor. Essa área aqui, externa, ela nem precisa tá no vácuo, tá? A área que tem que tá no vácuo mesmo é só essa área aqui, ó. Mas de qualquer maneira eu preciso botar tudo no vácuo, né? Então não tem jeito. Eu sou obrigado a colocar as bombas aqui e botar o negócio pra funcionar. Puxa pra cá. Puxa pra cá. Saída de alta pressão pra cada um. Energia. E pronto. Certo? Com isso eu boto aqui dentro no vácuo também. Deixa eu até aumentar essa prioridade aqui de construção. Aí, ó. E aí eu deixo aqui no vácuo. Depois eu pingo aqui um pouco d'água. E tá resolvido. Deixa eu limpar aqui o chão. Bom, galera, é isso. Né? Já iniciamos aí a segunda fase do projeto, né? Aí, ó. Verdinho. Lírio milagroso já sendo plantado. E vai ser o planeta inteiro. Planeta não, né? O asteroide inteiro. Inclusive, eles já terminaram aqui de construir toda essa parte aqui, ó. Já dá pra puxar mais uma escada aqui. Não achei que ia ser tão rápido não. Até que eles foram rápidos aqui, viu? Opa, que eu errei aqui a altura. Três de altura. Até aqui. Depois fica mais fácil, né? Trabalhando de três em três assim. Já expliquei, né? Fica mais fácil de desconstruir. Mas como eu vou subir fazendo com blocos... Não sei. Vamos ver. Com blocos de horta, né? Talvez nem precisasse disso, mas... Mas bateu o três certinho aqui também, ó. Aquela velha história, né? Se tivesse medido, tinha dado errado. Até aqui. Até aqui. E aí, essa área aqui vai ser a área de escavação. Vou manter só essa linha aqui, tá? Por enquanto. Depois eu retiro. É isso. Finalizar o episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Olha aí. Valeu. Falou. Falou.